Oi gente, eu sou a Cris Dias, sejam bem-vindos ao meu canal de resenhas de esmaltes e dicas de cuidados com as unhas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Então gente, o primeiro esmalte que eu vou apresentar para vocês é esse da Novo Toque, da embalagem antiga. O nome desse esmalte é Caipirinha e ele é cremoso e ele é esse verde que você está vendo na tela. Muito lindo e vivo. Então gente, essa é a marca Hits Gel. Gente, os vidrinhos são lindos, você encontra esse kit por menos de R$ 50,00 na Shopee. Dependendo da loja, os esmaltes vêm perfeitamente e esse aí é o kit verde. O primeiro, ele vem com os glitters, o segundo vem como se fossem umas folhinhas de ouro no meio de uma base verde e os outros três são verdes maravilhosos que você não encontra em outras coleções de esmaltes. E assim, esses verdes da Hits Gel são esmaltes extremamente bons. Recomendo você comprar na Shopee. Gente, esse esmalte aqui é da Impala, da coleção da Jupais, a mil por hora, é Metal Like o nome do esmalte e ele é exatamente como você está vendo na foto. Ele parece aquela cor do beija-flor, não tem? É lindo, é um esmalte maravilhoso e barato, só compre. Esse esmalte aqui, gente, eu não sei o preço dele, eu só sei que eu vi ele na rede social de uma blogueira de Nail Art. Gente, esse verde aqui, ele é maravilhoso, ele passa tipo aquele efeito asa de fada, não tem? Que é, parece 3D, eu não sei explicar, é além daquele efeito do pó cromado, sabe? Muito além, vale muito a pena, é muito lindo. Esse aqui também é da Impala, né? Um lançamento ali em parceria com a Netflix, em homenagem à série Stranger Things, né? O nome desse esmalte é ver para acreditar. E, gente, ele é uma coisa maravilhosa. Quando você olha no vidrinho, ele tem tipo, ele é um esmalte surreal, porque ele parece a cor de uma garrafa pet, sabe? Aquele verde bem vivo, lindo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de indicação de esmaltes. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você comprar o esmalte, você volta aqui no vídeo e comenta, né? O que você achou dele, a sua opinião. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo do canal de indicações de esmaltes.